Fala estudante de alto desempenho, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e ao nosso canal, essa comunidade de estudantes de alto desempenho. E se você ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora mesmo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as questões, que é uma poderosa ferramenta de aprendizagem e de melhoria de performance, mas, primeiro, muitos estudantes não utilizam. E, segundo, não utilizam da forma correta, e é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje. Está preparado? Vamos lá. Primeiro ponto, para que serve fazer questão? As questões é a prática do estudo. Então, quando você estuda a teoria por meio de uma leitura, por meio de um vídeo, você colocou a teoria para dentro. Depois, você precisa, primeiramente, saber se você realmente aprendeu. E também, você aprimorar o teu conhecimento. Então, o estudante é importantíssimo que ele faça questões para que ele aprenda a aplicar aquele conhecimento que ele tem. E também, é resolvendo as questões que você vai pegar as manhas das bancas, ou seja, vai entender a linguagem da banca. Porque uma coisa é o estudo da teoria, outra é como que a banca cobra aquela teoria. Por isso que é importante muito fazer questões. A primeira dica para você melhorar a tua performance nos estudos, resolvendo questões, é fazer as questões no momento certo. Por exemplo, olha esse esquema aqui, fica bem fácil de você entender. Toda matéria, você sempre vai estudar dividindo ela em tópicos, sempre. Os tópicos podem ser o tópico do edital, podem ser as aulas do material, podem ser os capítulos do livro. Mas você sempre estuda matéria dividido em tópicos. E você vai fazer vários estudos dessa matéria. O que muda muito é com relação ao primeiro estudo que você vai fazer e do segundo estudo em diante. O que é que muda? Bom, quando você vai estudar matéria pela primeira vez, qual é o teu objetivo? É aprender a matéria. Bom, então você não sabe a matéria. Você vai estudar pela primeira vez para aprender. Então você sempre estuda a teoria do tópico, estuda a teoria e faz as questões. Então a questão, ela vem logo em seguida ao estudo da teoria. Sempre. Beleza? Terminou? Passa para o próximo tópico, teoria e questões. Próximo tópico, teoria de questões. Assim, até terminar toda a matéria. Aí tem estudante que me pergunta, Alessandro, mas se eu fizer as questões aqui logo após ter estudado a teoria, eu não vou acertar a maioria? E essa é a ideia. É que você acerte. E o problema é se você não acertar. Você pegar as questões que você errou e corrigir. Porque a questão aqui, para que ela serve? Ela é um verificador de aprendizagem. Não é para saber se você já memorizou tudo. É para saber se você realmente aprendeu aquela teoria. Então se você errou, é importante você voltar e estudar aquele conceito novamente. Quando você vai estudar a matéria pela segunda vez, você já aprendeu a matéria. De agora em diante, você quer melhorar o teu conhecimento nessa matéria. Por isso que o segundo estudo da matéria é o que a gente chama de aprimoramento. Então você vai fazer, primeiramente, separar. Uma coisa é fazer questões, outra coisa é fazer revisão. Então, fazer questão não é revisão. Revisão é focar na teoria do conteúdo. Pegar os resumos, os esquemas que você fez e revisar. Ah, Alessandro, como é que eu faço a revisão? Tem um vídeo te explicando a fazer isso. Então você sempre separa. E você pode utilizar ela antes ou depois da revisão. Se você estiver inseguro, sem aquela matéria que você aprendeu, mas você ainda encontra uma dificuldade naquela matéria, começa fazendo a revisão do tópico e depois você faz uma bateria de questões. Se você tem facilidade com a matéria, ela está fluindo bem, você já está pontuando bem alto, começa fazendo as questões e depois de ter feito as questões, faça uma revisão. Sempre faça a revisão, ou antes ou depois. Beleza? De fazer as questões. Porque na revisão você tem a visão do todo da matéria. Fazer questão, você pega partes específicas. E fazendo as duas coisas, você vai ter a visão do todo e a visão de partes específicas. Sempre vai fazer isso tópico a tópico. E até em tópicos você pode mudar. Por esse tópico eu encontrei uma dificuldade. Primeiro faz uma revisão, depois você usa a bateria de questões. Ah, o tópico 3 eu já estou mais tranquilo. Na primeira vez que eu estudei, eu pontuei altíssimo. Já vai direto para as questões e depois faz a revisão. E a segunda dica para você fazer questões da forma correta é a quantidade de questões que você deve fazer. Eu vejo muitos estudantes que eles fazem muitas questões. Teve uma vez que um estudante me falou assim, Alessandro, essa semana eu já fiz duas mil questões. Cara, quando a pessoa me fala isso, eu já sei que ela não está estudando com qualidade. Lembre-se do hábito do estudante de alto desempenho. Ele prioriza a qualidade e não a quantidade. Então o que você vai fazer? Aqui eu desenvolvi um número mágico através de estudos, fazendo aqui do meu próprio estudo e com os nossos alunos. Que a quantidade legal de questões para fazer são 20 questões. Seja certo ou errado, seja múltiplo escolha, tanto faz. Por que 20? Porque 20 questões você leva no máximo uma hora para fazer 20 questões e com qualidade. Porque não é só fazer questão. É igual vejo o pessoal, pega aí, vai lá num site de questões e sai fazendo a torta direita. Não é. Você vai fazer a questão para aplicar o teu conhecimento e para aprender com o teu erro, principalmente. Então, no primeiro estudo, terminou a teoria? Faz 20 questões. Terminou o teorismo utópico? 20. Faz 20. Até porque o foco do primeiro estudo aqui não é fazer questão. Você vai dedicar muito mais tempo estudando a teoria e menos tempo fazendo questões. Então, você sempre vai, pode fazer 20 de cada. Beleza? Do segundo estudo em diante, faça as mesmas 20. Por quê? Porque, imagina o seguinte, se você pegar o primeiro tópico, faz 100 questões. O segundo tópico, 100. Terceiro tópico, 100. Cara, você vai gastar uma eternidade para sair do primeiro e ir até o último e fechar a matéria. Agora, se você tem 10 tópicos para estudar e você faz 20 de cada, digamos que você gasta 10 horas. Se você tem 3 horas na semana para estudar a matéria, em 3 semanas você fechou a matéria. E aí, na terceira semana, você já vai começar, na quarta semana, você já começa o terceiro estudo daquela matéria. Então, vale muito mais a pena você fazer ciclos de estudo da matéria, que é estudar a matéria do primeiro ao último tópico, do que ficar muito tempo parado em um mesmo tópico. Então, faz 20. Se o teu desempenho estiver muito bom, se você estiver terminando mais rápido, pode fazer 30. Mas segue essa média e não foge muito disso. Beleza? Então, 20 questões por tópico é o número ideal. Então, preze fazer mais ciclos de estudo e menos questões. E fazer as questões com qualidade. E a terceira dica para melhorar a tua performance nos estudos, fazendo questões, a fazer questões de acordo com o nível do concurso que você vai fazer. Cara, isso é muito importante e é uma falha muito comum que eu vejo nos estudantes. Bom, um exemplo. Tem uma estudante que me abordou uma vez e falou assim, Alessandro, poxa, ela tinha até assistido uma aula minha de como fazer resumos. Ela falou, Alessandro, poxa, eu estou estudando aqui direito constitucional e peguei por um livro e eu fiz do jeitinho que você me ensinou ali, caprichei, fazendo os resumos. Eu achei que tinha aprendido tudo. Aí, depois que eu fui fazer uma bateria de questões, eu não acertei nem 50%. E aí, eu desanimei. Aí, eu já fiquei ligado. Aí, eu perguntei para ela, Qual é o livro que você está estudando e quais são as questões que você fez? Ela me mostrou lá que ela estava estudando aquele livro Direito Constitucional Descomplicado e fazendo as questões do próprio livro. Pronto, está aqui, está explicado. Por quê? Porque ela estava estudando para técnico. Técnico administrativo. E nesse livro, que é muito bom, né, de teoria e tudo, as questões, tem muita questão de concurso de analista na área do direito, questão para auditor, questão de magistratura e por aí vai. Cara, uma pessoa que está estudando para técnico, ela faz questões de técnico. Se você está estudando para analista, você vai fazer de acordo com o concurso com o qual você vai prestar. Porque se você faz analista judiciário, você foca em fazer questões ali da área do direito, né? Se você faz analista administrativo, você vai fazer questões da área administrativa. Se você faz para a área administrativa e faz uma questão de um cara que está estudando para direito, aquela questão está muito acima do que você precisa ter de nível de conhecimento para o concurso. E aí você erra, você gasta um tempão corrigindo aquela questão, tentando achar resposta, e aquilo nunca vai cair para você. Se você vai estudar para auditor, você não faz questão de técnico, você faz questão de auditor. Se você vai fazer concurso de carreira jurídica, magistratura, MP, defensoria e por aí vai, primeiro, foque em fazer questões da carreira a qual você vai fazer. E até o seguinte, se você vai fazer magistratura estadual, cara, primeiro, termine todas as questões do mundo de magistratura estadual. Terminou? Aí você pode passar para magistratura federal e outros, mas fica focado primeiramente em fazer questões de acordo com o nível e de acordo com a carreira a qual você vai fazer. Concurso não tem esse negócio de eu estudo para mais, eu estudo para menos. É você fazer um estudo focado no concurso, o qual você vai fazer. E até para você aprender as manhas ali de qual o conteúdo que eles cobram mais aprofundado, qual o conteúdo que eles pegam mais leve. Você só vai aprender isso fazendo questões focadas no nível e no concurso o qual você vai prestar. Você pode estar se perguntando, Alessandro, devo focar nas bancas ou não? Depende. Se você vai fazer um concurso, por exemplo, de auditor da Receita Federal, agora você sabe que ali é Exaf pronto, então você vai focar em fazer questões de Exaf. Agora você vai fazer um concurso de técnico administrativo. Mesmo que você fale assim, ah, eu prefiro fazer para tribunais. Cara, tem FCC, tem CESP, tem Consulplan, IBFC, tem um monte de bancas que fazem. Então você não pode ficar viciado. Você deixa para focar em fazer as questões focadas na banca naqueles três meses de reta final. Quando você já sabe que a banca foi escolhida, que o concurso realmente vai sair, você pode direcionar a reta final do teu estudo focado na banca. Beleza? Então, fique atento a isso a partir de hoje. A partir de agora, você sabe utilizar as questões da forma correta no seu estudo. E isso vai fazer com que você melhore muito a tua performance. E aproveite para assistir um vídeo que eu gravei sobre como corrigir os seus erros. Você vai ter uma tabela de análise lá, muito legal, que vai te ajudar a descobrir por que você está errando e como tomar a medida de correção correta. Não deixe de assistir esse vídeo. Gostou? Curte? Pintou alguma dúvida? Deixe o teu comentário que eu vou ter o maior prazer em responder. Lembrando que toda semana eu estou selecionando uma das perguntas e gravando um vídeo respondendo. Está sendo muito legal essa nossa interação. E também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Vamos ajudar cada vez mais estudantes a se tornarem estudantes de alto desempenho. Porque a minha função aqui é justamente essa. Treinar você para a aprovação. Muito sucesso e ótimos estudos.